Olá a todos de novo, hoje vamos aprender como enviar sinal de umas pistas para as outras, ok? Bora lá aprender? Siga! Vou fazer uma seleção da timeline e vou inserir nessa seleção, nesta pista, um click source só para termos algum sinal, que é parecido a um click track. Como é que vamos enviar esta click track para um reverb? Fácil. Agarramos no route, ficamos a carregar com o rato esquerdo e vai-nos aparecer um simbolozinho de um jack, ok? Vocês é só ligar daqui para aqui, ok? Depois, por defeito, a minha preferência é o envio não estar ativo logo e este fader serve de volume de click para reverb, ok? Para acederem de novo àquela janelinha que podem carregar aqui em cima e vai estar aqui, send to track, sync reverb, que é o nome da track. Se eu mudar o track, reverb 2. Quando carrega aqui de novo, tem sempre o nome para onde é que vai. Outra forma de fazerem isto, temos a apagar aqui e vamos ver. É mesmo nesta janela. Caso eu não tenha feito o envio, carrego nesta janela e vamos fazer send. Queremos enviar para onde? Para o reverb 2. Automaticamente vai fazer exatamente a mesma coisa. Podemos fazer envios em post fader, em pre fader e em pré efeitos. Vamos falar disso mais tarde. Vamos ouvir o sinal a chegar ao reverb. Ok? Desta forma podemos escolher e podemos dizer nas preferências, como vimos ontem, aqui em track send, tal e qual como vimos para as tracks, por defeito podemos ter o send, este é a forma de pôr a menos infinito. Se eu deixar a 0, faço apply, sempre que faço o envio, vamos cortar aqui, sempre que faço o envio para o reverb, agora já me vai ficar a 0, a unidade. Ok? Se eu deixar a menos inf, apply, automaticamente quando vou fazer esse envio para o reverb, vai ficar o fader todo em baixo. Outra forma um bocadinho mais complexa, mas que é a que eu gosto mais de usar, é usando a View Routing Matrix, o vosso detalhe Alt R. Se fizermos Alt R, vai-nos aparecer esta janelinha. E o que é que acontece nesta janelinha? Como podem ver, tem a fonte para que destino. Não se deixem intimidar por tudo o que aparece aqui, porque isto na realidade é simples. Vamos analisar aqui o nosso envio. Vou apagar o nosso envio, ok? E vamos ver. Eu quero que de onde do clique, para onde clique, vou nesta linha, quero que o clique vá para o reverb. Clique aqui, ok? Automaticamente ele vai fazer exatamente o mesmo que fiz com aquele jack. Ok? Se eu carregar aqui, vai-me aparecer exatamente a mesma janela. Portanto, aprendemos três formas de fazer envios. A mais simples será, para já, agarrar e arrastar para onde queremos. Outra forma será clicar aqui em cima e fazer enviar para o reverb. Ok? Outra forma será aceder a View Routing Matrix e fazermos os envios daqui. Ok? Espero que esta dica tenha sido útil. Não se esqueçam, subscrever, dar like, partilhem e bora lá pessoal. Vamos criar aqui uma comunidade do áudio e do Reaper. Adeus, obrigado.